As possíveis soluções para combater enchentes e inundações em Moema, na zona sul da capital, foram discutidas em um encontro na Câmara Municipal nesta quarta-feira. O encontro foi promovido pelo vereador Eliseu Gabriel, do PSB. Ele reuniu representantes da Prefeitura, da Sociedade Civil e especialistas para debater possíveis soluções para combater enchentes e inundações em Moema, na zona sul da cidade, onde uma mulher morreu ao ter o carro arrastado por uma enxurrada. Aconteceu um desastre lá em Moema, uma inundação que matou uma pessoa que podia ter matado muitas outras. Aí, o que aconteceu? Poxa vida! Puseram os muros que impediam a passagem d'água, alguns condomínios fecharam os espaços onde, teoricamente, a água deveria passar, o córrego passa embaixo da rua. No evento, foi explicado que o encontro das ruas Gaivota e Ibijaú é uma região de alagamento por onde passa o córrego Uberabinha, que foi canalizado há muitas décadas. Esse córrego entra ali no meio dos quaterões através de uma viela sanitária que não deveria ter recebido construções em cima. Ele deveria ter, apesar de estar coberto, ele deveria ter acesso para manutenção. Isso não ocorre mais. E, naquele ponto, ele estrangula. A gente tem que, de alguma forma, rever a forma como está se fazendo e propor soluções que estejam alinhadas com todas as questões climáticas, de sustentabilidade, do paradigma ecológico. Representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras e da Secretaria do Verde apontaram possíveis soluções para os problemas. Houve uma demanda da Prefeitura para a gente reavaliar soluções e procurar alguma solução alternativa. Essa reavaliação ainda não está completada, mas hoje eu apresentei algumas alternativas que a gente vai avaliar e quantificar para realmente verificar e obter o aval para incluir esse tipo de iniciativa no nosso plano de obras. A gente tem visto muitas alternativas sendo implementadas, testadas, executadas, que podem, além de beneficiar uma solução, uma alternativa a essas questões das inundações, dos alagamentos, e que também trazem outros benefícios, de ampliação de cobertura vegetal, de uma qualidade urbanística. E aí